Fala pessoal do YouTube, estamos começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma reflexão bíblica e hoje nós iremos falar sobre o que eu devo fazer para que eu possa viver algo novo. Nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Cristo, nós sabemos que a Bíblia diz que aquele que está com Jesus, aquele que está com Deus é uma nova criatura. Só que às vezes o tempo passa, passa dias, semanas, meses e muito tempo e às vezes a gente olha para nós, olha para nós mesmos, faz uma autoavaliação e vê que não mudou muita coisa. Mas no vídeo de hoje, no nosso vídeo aqui, você vai aprender como viver algo novo segundo a palavra de Deus. Então antes da gente entrar no conteúdo aqui, não perde tempo, já vai se inscrever nesse canal para você não perder os próximos vídeos, porque todo dia tem vídeo de manhã, tem vídeo à tarde para te ensinar mais da Bíblia e da palavra de Deus. Então para você não perder os conteúdos, irmão, se inscreve aí, deixa teu like e compartilha para que a gente possamos pregar o evangelho e assim apressar a vinda de Jesus. Primeiro passo para você conseguir, aliás, antes de te falar esse primeiro passo, né, a gente temos que tomar cuidado com a coisa, gente, ó, antes da gente entrarmos aqui no conteúdo, eu já quero alertar você a respeito disso. Primeira coisa que você tem que entender é que é o seguinte, ó, Deus, ele não depende dos nossos sentimentos para nos amar. Às vezes a gente sente e o sentimento, ele é passageiro. Por exemplo, você talvez sentiu raiva de alguém, sentiu ódio de alguém, mas hoje você não está com raiva, hoje você está de boa, isso quer dizer que a raiva passou. Então antes de eu entrar, antes de a gente entrar no conteúdo aqui, eu quero te alertar disso, cuidado com os seus sentimentos. As vezes a gente sentimos que Deus está longe, mas não é que Deus está longe, somos nós que não oramos, não é que Deus está longe, somos nós que não estudamos a palavra. Então cuidado com esse sentimentalismo que é pregado por muitos aí, por isso que eu digo que a gente não temos que dar ouvidos a qualquer pessoa, porque o próprio Jesus alertou, deixou um alerta para nós. Em Mateus 24, no versículo 3, aliás, especificamente no versículo 4, né, está escrito assim, ó, e ele lhe respondeu, Vede que ninguém vos engane, aqui os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, a respeito ali dos fins dos tempos e tal, e a primeira coisa que Jesus menciona é a respeito do engano. E a outra coisa que eu quero te passar aqui é que o sentimento, ele é enganador, por isso a gente não temos que ficar refém ao sentir, ao sentimento. O sentimento, ele é enganador, o sentimento nos engana. Quantas vezes você sentiu, sabe, você queria fazer algo de mal para alguém, você sentiu a vontade de fazer o mal para uma pessoa, e de repente você fez e você, poxa, não era para mim ter feito isso. Isso já aconteceu com você? Põe aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. Você sentiu de falar mal de alguém, de atingir alguém, de jogar uma indireta para alguém, e você fez isso, e depois que você fez, você, mano, não era para mim ter feito isso. Isso já aconteceu com você? Põe aqui nos comentários se já aconteceu, se não já aconteceu. Mas enfim, aqui em Mateus 24, versículo 4, Jesus alerta a respeito do engano. Então eu já quero que você aprenda isso, tá? Deus, ele não depende dos meus sentimentos para me amar. Imagine como que estava o apóstolo Paulo quando ele estava caminhando para o matadouro, quando ele estava caminhando, onde ele sabia que naquele momento ele iria morrer. E aí ele escreve as seguintes palavras. Que o apóstolo Paulo, ele diz que combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim, Combati um bom combate. Completei a carreira. Ou seja, completou o seu propósito. Ele agiu, ele cumpriu a missão que Jesus tinha para ele. E ele guardou a fé. E o versículo 8, ele fala assim, Olha a confiança de Paulo. Ele tinha convicção, certeza. Me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então Paulo, ele sabia de duas coisas. Primeiro, ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ali ele iria ser morto. Mas também ele sabia que mesmo que o pastor não livrasse ele do vale da sombra da morte, ele sabia que a coroa da justiça, que ele estava salvo, que ele cumpriu o seu propósito. E agora a coroa da justiça o aguardava. O aguardava, né? Então, gente. Primeira coisa. Não dependa dos seus sentimentos. Porque ele é enganador. Imagine alguém caminhando para a morte, sabendo que vai morrer. Imagine como é que está o sentimento dessas pessoas. Imagine como estavam os três amigos ali de Daniel ao serem jogados naquela fornalha de fogo onde o Nabucodonosor manda aumentar sete vezes mais. Imagina as dificuldades que a igreja primitiva passou. Imagina como é que estavam os sentimentos dos cristãos ao serem perseguidos na Santa Inquisição e mortos também. Então, não dependa dos seus sentimentos. Os sentimentos são enganosos. E aí, vamos para o conteúdo, né? Vamos para o conteúdo. Já estamos no conteúdo. Uma outra coisa que você tem que fazer para você conseguir viver algo novo na sua vida é você praticar os ensinos da palavra. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E que eu, como bom cristão, as minhas obras, elas denunciam a quem eu pertenço. Então, se eu pertenço a Cristo, eu vou fazer o que Ele manda. Consegue me compreender? Outra coisa, faça uma avaliação da sua vida. Gente, nós estamos no processo... Vamos lá, vamos lá. Nós estamos no processo de salvação. E se você não deu like ainda, dá o like aí agora. Vamos lá. Nós estamos no processo de salvação, tá? E no processo de salvação tem três fases. A primeira fase é a justificação. A justificação acontece quando eu sou batizado ali Cristo. Ele me justifica pelo sangue dEle, né? E é o que representa o ato batismal. E depois da fase da justificação tem a santificação. Que é um processo onde dentro da santificação a gente se aproxima de Deus. Nós se aproximamos de Deus, né? Tem enganchado aqui agora. A gente se aproxima de Deus e se afasta do pecado. E a terceira fase é a glorificação que vai acontecer quando Jesus voltar, né? Quando Jesus, ele volta. Então tem coisas que Jesus mudou no passado. Já mudou. Já você fazia e agora você não faz mais. Então mudou. Foi alterado. Talvez você bebia, deixou de beber. Você era viciado em alguma coisa, você deixou. Então algumas coisas ficaram no passado. Algumas coisas Jesus está mudando hoje no presente. E algumas coisas ele vai mudar no futuro amanhã. Então é um processo passado, presente, futuro. Entende? Então veja o que Jesus já mudou. O que está mudando. E o que precisa ser mudado. E o segredo. Agora é o segredo para você viver algo novo. É você estar submisso à vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se você quer viver algo novo, você necessita estar submisso à vontade de Deus. Então que todos os dias você possa conhecer mais a vontade de Deus e obedecê-la. Tá? Então pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Hoje aprendemos aí como viver algo novo realmente, né? Não só com palavras, mas com ações. Fico muito feliz por você ter me acompanhado até aqui. E se você chegou até aqui, não se esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos, tá? Compartilhe também para que a nossa mensagem possa chegar e abençoar mais pessoas, tá? Pessoal, vou ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Onde vamos aprender mais sobre a palavra de Cristo.